Bom dia galera da Aventura! A Aventuras da Ararimeia tem como elenco principal Ana, Luiz que está na autocaravana fazendo a comida, a Nina que está do lado dormindo e eu aqui. Então estamos fazendo a Rota Nacional 222 e chegamos finalmente na asa de Vila Nova Foz Coa. Muito agradável, né? E aí a gente deixa a autocaravana e faz os arredores com moto. Então a partir de agora os vídeos são ao redor de Vila Nova Foz Coa. Quero agradecer a todos os inscritos e vamos lá para a vinheta! E Vila Nova Foz Coa é a terra das amêndoas, né? Essas árvores que daqui a pouco vou estar mostrando com a filmagem da asa. E não sabia o que era. Perguntamos aos moradores e muitos já explicaram qual que era as árvores. A gente vai viajando, aprendendo coisas, bastante coisas por aí. Então, dando seguimento à explicação inicial de que saímos de barcos para Vila Nova Foz Coa, pela Nacional 222, que estamos fazendo o Rio Douro. Entramos por esse lado aqui, que se chama Osteo Lado Sul, de Vila Nova Foz Coa. E temos um parque de caravana e autocaravanas, que vocês estão conhecendo. E a gente vai fazendo as asas, né? Ou lugares onde pode estar ficando as autocaravanas para fazer o despejo, pegar água limpa. A gente deixa a autocaravana e faz ao redor de moto. Porque assim a gente deixa ela em segurança. E aqui é uma rua assim, ó, dessa asa. Dá para fazer bastante manobras boas. Por quê? Porque a rua é bem ampla. Então, a gente faz aquela entrada por ali. E faz todo esse trajeto. E já, já vou mostrar o local. Enquanto eu caminho, também vou aproveitar para divulgar alguns amigos que gostam de viajar também. Lá está a nossa casa. Olha a rua. Segue mais alguns amigos. Aqui tudo ao redor são plantações. Vila Nova Foz Coa. Ela é da terra das amêndoas. Ali, todas as plantações são de amêndoas. E todas aquelas arvorezinhas ali em volta, naquele espaço, é amêndoas. Então, tem dez vagas. Aí dá para fazer a manobra lá no final da rua. Tem um espaço bem amplo para fazer. Ó, a plaquinha. E caravanas e autocaravanas. Então, nossa casinha. Então, nossa casinha. A nossa guerreira que nos leva ao redor. E essa parte aqui toda. E mais alguns amigos conhecidos. E aqui essa parte. Que dá para sentar aqui tranquilamente e pensar num chimarrão. E o que que tu vai fazer depois, então? Uma cuia? Uma cuia, porque um amargo. Bem galdério. Aprece. Aprece. Quase um aposentado. Então, aqui é a ASA. A área de serviço de autocaravanas. De Vila Nova Foscoa. E aqui nós temos as amêndoas. Rota das amendoeiras. Eu não sabia, pesquisei no Santo Gucu. A Rota das Amendoeiras. E coincidentemente a gente fez alguns trechos dela. Sem saber. Obrigada a todos que participaram. Assistiram. Deixe seu like. Dá aquela comentadinha. E se tiver algum amigo viajante que queira conhecer o que estamos fazendo aqui em Portugal. Compartilhe. Alguém juntou um pouquinho. Certo? Então tá. Muito obrigada.